Vamos resolver um problemão seu? Eu tenho certeza que você tem uma matéria chata que você odeia olhar pra ela. Você não tem motivação pra estudar essa matéria, mas a vai cair no concurso. Muita gente me pergunta aqui, já deu, isso eu zerar uma matéria, isso eu não estudar essa matéria, eu posso apenas chutar ela? Vou ensinar aqui uma técnica eficaz pra você começar a ter vício em estudar. Não importa a matéria, se é chata ou se não é. Eu fiz uma enquete no canal, a matéria mais chata, segundo o pessoal falou, que seria matemática. Eu já não acho, eu adoro matemática. Mas por que que já deu, eu adoro matemática e você não? Se estamos todos humanos. Então a gente vai começar a estudar isso agora e resolver esse problema seu. Só que antes disso, vamos primeiro devagar aqui o que significaria vício. Geralmente as pessoas têm vício em que? Em bebida, em chocolate, em comida, em drogas. Por que que algumas coisas é viciosas e outras não? Por que que tem pessoas que adoram beber e outras não? Todo vício é focado em nenhum objeto. E esse objeto é atrelado a outros objetos em volta. Esse objeto em volta que faz esse objeto principal ser vicioso ou não. Vou te dar um exemplo da bebida. Coca-Cola, seja também, por exemplo, pode ser um refrigerante, pode ser uma bebida alcoólica. O que que eles estão relacionados? A propaganda na televisão. São relacionados ao que? Geralmente a festas. São relacionados a amigos, a familiares, todo mundo rindo, festejando. Ou seja, a coisas boas. Então você pegou uma propaganda de um refrigerante ou de uma cerveja e colocou várias coisas boas. A gente é feito de histórias. Você participou, toda vez que você bebia, essas coisas boas aconteciam. Você não via só na propaganda, você bebia e acontecia. Então o que aconteceu? Foi começando a ter camadas no seu cérebro, mostrando. Opa, toda vez que ele chega aqui, ele fica feliz. Eu quero ele feliz. Então o superconsciente seu vai fazer você querer mais bebidas. E com isso você tem aquele vício vicioso. Por quê? Toda vez que você beber, vai vir os amigos, vai vir as histórias, vai vir as risadas, vai vir os familiares, vai vir festa, vai vir felicidade. A dopamina do seu cérebro aumenta. Aí corre o perigo. Toda vez acontecendo isso, ó, acontecendo, 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 quer dizer que o cérebro já pegou uma fórmula mágica de deixar você feliz. Agora tenta pegar uma coisa que você odeia. Pensa o que você atrelou a essa coisa. Tem uma experiência que o pessoal andou fazendo nos Estados Unidos. É assim, pegou uma pessoa que está viciada, por exemplo, na Coca-Cola. E eles fizeram assim, colocou uma imagem, um vídeo que parece uma Coca-Cola e depois várias coisas ruins. Depois um vídeo de Coca-Cola, depois gente morrendo, gente vomitando, gente cheia de germes, gente com estômago estourando e depois a Coca-Cola. Ou seja, a pessoa ficou o dia inteiro vendo aquela imagem da Coca-Cola e atrelado a coisas ruins. Mesma pessoa não tendo vivenciado aquilo. Mesma pessoa, quando bebe Coca-Cola, ela não vê germes saindo do corpo das pessoas. Mas o cérebro não sabe o que é real, o que é imaginário. Nesse caso, as pessoas, 90% delas, perderam esse vício em beber Coca-Cola. E cego a cerveja também. Porque o cérebro já atrelou aquele objeto a coisas ruins. Seu cérebro quer fugir de coisas ruins. É o que acontece a vida inteira na escola. O que a gente atrelou aos estudos? A nota baixa, a repetição, a professor chato, a você ter que ficar cumprindo o horário na sala de aula. A gente já está acostumado a vida inteira a atrelar estudos às coisas chatas. Então, seu subconsciente vai fazer você fugir dos estudos. Por isso que você não consegue viciar em estudo. É por isso que você fala hoje pra mim que matemática é chato. Mas por quê? Você não teve um professor bom de matemática e conseguisse te ensinar. E às vezes a culpa não é nem do professor. Eu cansei de pegar turma com 40, 50 alunos. Como um professor consegue pegar e olhar cada um desses 40 alunos e olhar a dificuldade de cada um deles separadamente? Muita coisa passa batida. E você está com esse trauma aí hoje. Então, pra resolver isso, o que a gente vai começar a fazer? Então, atrelar coisas boas aos seus estudos. Um exemplo. Por exemplo, eu adoro comer uma comida, sei lá, um doce. Ah, mas já deu doce, vai me dar diabetes. Diabetes, eu comi o doce toda vez que eu vou estudar. Não, porque a prova sua já em mais, talvez quatro meses comendo isso, separando depois de estudar depois disso. Vai estar tranquilo. Então, o que você pode fazer? Essa coisa boa, você só vai comer enquanto estiver estudando. Você pode deixar ali. Se o seu vício, se você já tem um vício em comida, faça isso. Ah, meu vício é em música. Tem muita gente que estuda ouvindo música. Nesses casos, você vai deixar essa música especial, porque você mais gosta, para ouvir apenas quando estiver estudando. Por quê? Vai estar atrelado a isso. Toda vez que o seu cérebro quiser aquela felicidade daquela música, ele vai ter que estudar. O seu estudo vai estar atrelado a uma coisa feliz. O seu estudo vai estar atrelado no seu doce preferido. O seu estudo vai estar atrelado a um joguinho. Tem gente que é viciada em jogo. Por quê? O jogo traz felicidade. O jogo traz amizades. O jogo traz histórias. O jogo traz ganhos. Se você está passando fácil, vai ganhando. O seu cérebro adora ganhar as coisas. Faça isso, então. Então, já viu aquela do Promodoro, que você estuda 20 minutos, 40 minutos e para uns 5, 10 minutos? Você vai fazer a mesma coisa. Se você tem uma matéria chata, você não consegue acompanhar ela, comece a estudar um determinado tempo. Dá uma paradinha de 10 minutinhos. Estuda assim, 40 minutos, meia hora. Para uns 10 minutinhos, 15 minutos, para jogar seu jogo preferido no celular. Mas esse jogo, você não pode jogar em outros momentos da vida. Porque só serve para falar assim. Opa, eu quero jogar, mas eu quero essa felicidade que esse jogo vai trazer para mim. Porém, eu posso jogar estudando, mas eu posso jogar também no sofá, deitado. Ou posso jogar também passeando. Ele vai escolher a coisa melhor para ele. Então, não. Esse jogo é específico para o seu estudo. Traga coisa boa. Adoro uma cervejinha. Então, se a sua prova é daqui a 4 meses, se você só vai tomar cervejinha agora, estudando. Vai deixar uma bem geladinha lá para você, só na hora que você for estudar. Com isso, você vai começando a trazer coisas boas vinculadas ao estudo. Vai mostrar ao seu cérebro que se ele quer aquilo, para a felicidade dele, ele vai ter que estudar. E outra coisa, eu já falei, cérebro adora, mas adora mesmo ganhar presente. Qual que é o presente que ele vai ganhar se ele estudar bastante? Aí você vai começar, olha, opa. Aí você faz uma comparação. Faça uma lista, escreva aí para mostrar para o seu cérebro. Não para o consciente, que você já sabe. O consciente está fazendo a lista. Para o seu subconsciente mostrar para ele o seguinte. Hoje eu recebo um salário mínimo. Aí do lado você põe aqui, se você estudar, se eu estudar e passar nesse concurso, eu vou receber 10 salários mínimos. Opa, hoje só tem uma férias anual. Opa, se eu passar no concurso, eu vou ter 3 férias anuais. Opa, eu estou com um patrão enjoado, odeio ele, ele vive enchendo meu saco. Opa, se eu passar no estudo, meu patrão é seu presidente, ele está lá longe e não tem esse probleminha. Ou seja, são várias coisas. Faz um comparativo do agora. E o que o seu cérebro vai ganhar se ele estudar? Salários, férias, viagens, dinheiro para comprar, comer, seu serviço é comer, lança. Opa, o cérebro, hoje a gente só pode comprar aqui uma cocada pequenininha. Se a gente passar no concurso aqui, você pode comprar caixas e caixas desse doce preferido. Mostra o antes ou depois. Mostra qual é o prêmio para o seu cérebro. Lembrando, a sua principal arma é dominar o seu subconsciente. É ele que está trazendo você para trás. É ele que está te acorrentando no passado para não deixar você conseguir a vitória da aprovação. É assim que você vai passar, sem agora, um viciado nos estudos. E aí, gostou do vídeo? Quer mais vídeo desse ensinando aqui técnicas de como eu faço para aprender tantas matérias aqui no YouTube? Você já viu que eu dou aula de português, informática, matemática, direito? Eu adoro estudar. Eu me imbeciei em estudar. Eu sempre estou lendo, eu sempre estou aprendendo, eu sempre estou fazendo o curso. E não é para mim, assim, essa coisa. Ah, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer essa coisa. Não é. É divertido para mim. Por quê? Eu já atrelei o meu subconsciente que estudar, ele vai ganhar as coisas. É assim que eu estou conseguindo ganhar. É assim que eu estou conseguindo ganhar essa batalha. É assim que eu vou passar sempre nos concursos públicos. E agora, sua vez também.